A Polícia Civil de Sorocaba prendeu um homem suspeito de clonar contas de WhatsApp. Uma das contas invadidas foi a do prefeito de Iperó. Quem traz mais informações pra gente é o Walter Calles. Oi, Walter. Boa tarde pra você. Olá, Karina. Muito boa tarde. Segundo os policiais civis da DEIC, em maio de 2020, a conta do WhatsApp do prefeito de Iperó, Vanderlei Polizelli, foi clonada. Criminosos, se passando pelo prefeito, teriam autorizado pagamentos para supostas empresas fornecedoras de insumos destinados ao combate à pandemia do coronavírus. Karina, olha, foram transferidas quantias de aproximadamente 180 mil aos criminosos. Durante as investigações, foi localizado em São Paulo um homem de 25 anos que teria recebido parte do dinheiro. Na residência dele, os policiais acharam documentos relacionados ao crime, dinheiro e também uma arma. Foi apreendido também um carro que o homem comprou após o crime. Ainda, segundo os policiais, Karina, foram bloqueadas as contas bancárias do suspeito para ressarcimento ao poder público municipal. O suspeito foi encaminhado ao centro de detenção provisória. Eu volto aí no estúdio com você. Obrigada, Walter, pelas suas informações.